Olá investidor, aqui é o Wagner Caetano, são 17 horas e 9 minutos do dia 30 do 10 de 2019. Inicio agora o programa Radar, o nosso bate-papo de final de dia, onde eu trago as minhas opiniões sobre o mercado, as minhas impressões, falando especialmente de swing trade. Galera, antes que eu me esqueça, amanhã nós teremos o vencimento do dólar, então amanhã vence o WDO, que é o mini dólar X de X do 19, ou X de X, e entra no jogo o Z19. O vencimento mesmo é na sexta, só que amanhã, logo 9h10, 9h15 da manhã, a liquidez já passa, talvez até antes, umas 9h05, a liquidez já passa do X de X19 para o Z19, o vencimento do dólar é mensal. Então fica o recado aí para vocês, ok? Bacana! Bacana, falando de dólar, vamos estudar aqui a divisa norte-americana, hoje um movimento muito interessante na moeda, primeiro, né, um volume bem alto, ainda tem pregão até as 18 para o mini dólar, O que a gente percebe aqui? Nós tivemos um 3 montanhas, perdeu uma linha de tendência, desceu. E esse movimento foi um repique até o fundo anterior, eu tinha falado sobre isso ontem, inclusive. O fundo anterior, 4.031,500, Hoje, 4.032, sentiu sombra superior, está operando perto da mínima, a mínima é fogo, né? A mínima, 3,982, está agora 3,987,500. Então, mostra aqui a força dos vendedores, né? Então, operar dólar agora está complexo, é mais para quem deseja comprar, ficar esperando um sinal mais forte, ou quem está vendido administrar. Mas, no momento, ele é mais desafiador. A venda fácil foi aqui em cima, na perda da LTA. Eu brinco aqui, que isso aqui foi o seguinte, sabe quando o pirata, nos filmes e desenhos, ele leva o camarada até aqui, ele espeta e ele cai na água? Justamente isso, deu um tibum aqui, né? Seria algo como o mergulho da águia para pegar o peixe. Então, aqui, ele fez um movimento praticamente retilíneo. E você vê que a força vendedora é maior, porque teve o arami, desceu, cruzou média. Teve o arami, não sustenta. Então, o dólar tem pressão vendedora. E, pessoal, eu também peço que você deixe o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos, colegas que gostam da Bolsa de Valores. Nós atingimos um milhão e meio de investidores, pessoas físicas na Bolsa. Muita gente, com certeza, que você conhece, está investindo sem ter muito conhecimento. Fale do canal, compartilhe o vídeo. Na área de comentários, eu sempre falo, você entra aqui. Esse cara é o mais chato do YouTube. Mas, assim, disparado. Esse aqui, se tivesse um concurso de chatice, é tipo o Flamengo no brasileiro. Ele seria o primeiro e veria do segundo para baixo. Então, na descrição do vídeo, tem tudo aquilo que eu estudei. Tem o link para você se inscrever na pré-lista da Imersão Técnica 8, para os interessados. Dessa vez, só vai fazer o curso que entrar na pré-lista, porque a procura está muito grande. O link para você participar do Telegram. Todos os dias de manhã, eu faço panorama, fazendo um resumo com voz. E Semana do Trader, a gente ainda está colocando alguns alunos na lista de inscrição. Semana do Trader, evento gratuito na primeira semana de novembro. E a imersão, ela vai ser na primeira semana de dezembro, é o nosso treinamento, que você vem comigo para subir alguns degraus e lapidar o diamante. Ok? Então, é isso aí. E quem quiser ter contato comigo de manhã, além do canal do Telegram, é só entrar no site toptraders.com.br, nome e e-mail, Traderson, que é o meu estagiário, coloca você na base, e você já recebe os informes a partir do dia seguinte. Pessoal, falando um pouco de fluxo, nós temos, de fato, uma trade war aqui no Brasil, entre estrangeiros e institucionais. Então, vejam que os estrangeiros estão com 209.621 contratos de índice na venda, e institucionais com 202.758 na compra. Então, é uma briga de foice estrangeiros de um lado, institucionais do outro. No mercado de ações, fato é que os estrangeiros estão tirando um pouco o pé. Agora estão com saldo negativo de 9.631.095. Agora, um movimento interessante que nós temos, que até corrobora esses dobramentos que ocorreram no final do pregão dessa quarta-feira, que tem Corinthians e CSA, o meu palpite Corinthians 3, CSA 0. Vejam os estrangeiros, recentemente, no dia 16, estava com 125.757 contratos na compra. Foram reduzindo, só ontem, saíram de 80.879 para 64.636. Então, e os institucionais vendidaços em 213.280. Então, o dólar tem essa pressão vendedora. Falando sobre balanços corporativos, que, na minha opinião, é o grande driver do dia. Ontem nós tivemos Cielo, Duratex, Eco Rodovias, Magazine Luiza, Multiplan, Raia do Agazinho e Smiles. Inclusive, eu estudei todos esses ativos. Olha a quantidade de balanços hoje. Alguns já saíram e alguns serão divulgados. Então, a gente vai pegar e nós vamos fazer sete ações que entram como pedido do YouTube e destaque do dia com base nos balanços. Então, vamos lá. A primeira é Arezzo, depois B2W. É a RZZ, né? Então, nós temos Arezzo, como diz um amigo meu que é italiano. A Arezzo fez um rompimento falso de fundos a 45 e 45 e 45 e 79. Para quem não sabe, são calçados femininos. Pessoal, a compra de ouro foi aqui, né? Fora da banda, fora da banda, dentro da banda. Percebam que rompeu uma resistência importante a 5,509 e deve buscar 59. Mas será que o risco retorno vale a pena, né? Eu acho que não. Eu acho que se subir, sobe pouco, mas a maior probabilidade é de uma correção. Então, o que eu acho? Para quem vem comprado, você tem aqui o 58 e 11, para mim é um ponto de stop inteligente. Ainda mais hoje que está formando aí uma estrela cadente. Aí temos B2W, BTOW3. um caso parecido, né? Ela saiu voando de 30 para 55, deu quase 100%. Longe da média de semanal, nós falamos muito desse ativo aqui. E agora ela faz um movimento que pode ser um mastro bandeira ou não. Então, veja só, região de topo anterior, 50 e 28, 50 e 7,1, 50 e 7,1. Então, eu vou marcar aqui 50 e 7,1. Topo anterior imediato. Para quem é mais duro na queda, seria o ponto de stop de fato. Mas o que eu faria? Você tem um processo corretivo que pode ser um mastro bandeira. Hoje não deu sinal de mudança de rota? É um arame, não é? Então, para mim, onde está o stop? Abaixo da mínima de ontem, 51,66. É a minha visão para B2W. Aí eu vou ter que escolher cinco ações aqui. Eu vou falar de CESP6. Isso aqui entra como pedidos do YouTube. Está fazendo diferente, pegando as ações dos balanços. O setor de energia, ele tem algumas ações bem pouco interessantes laterais. Algumas ações bem pouco interessantes em tendência de alta e outras em tendência de baixa. Porque o movimento é muito tênue, digamos assim. Eu acho assim... Camarada, que é uma ação em tendência primária, secundária e terciária de alta para compradores de tendência. CESP serve? Serve! Ela, inclusive, tem um ponto de stop bem claro, que é a 29,82. Agora, para quem busca rompimento, virada, não serve. Então, por exemplo, hoje é um sinal de força. Se eu estivesse comprado, onde é que estaria o meu stop? 29,82, que é o topo anterior. Ok. Legal. Aí, falemos de GGBR4. A Gerdau, ela rompeu recentemente uma LTB que grava os preços desde julho. Tem um esboço de um ombro, cabeça a ombro, invertido, maior. E acho que dá para ver uma menorzinha. Está vendo maior aqui? Ombro, cabeça, ombro. E eu acho que eu diria para também ver aqui um ombro, cabeça, ombro. A primeira neckline foi rompida, a segunda está em vias D. Então, nós temos aqui uma bagunça em 13,39 até 13,65. Acima disso, acima de 13,82 especialmente, acho que ela entra no território comprador. então, SESP e Gerdau, vou falar de log, log N3. Essas ações de logística subiram muito fortemente, digamos aí que elas estão no estado da arte, né? Denominado pelos entendidos de state of art, né? Então, é uma ação, é o caso que eu falei da SESP, a tendência primária, secundária e terciária de alta, nem chegou a bater na média de 21 no semanal. O famoso caso de turn around, né? E é aquela história, eu acho que o topo anterior era um ponto de stop interessante, que é o 20,90, e o meu sócio, o Johnny, pessoal, será que ele vem para a imersão número 8? Sim ou não? Ele falou que vai estudar. Então, eu acho que esse ponto é um stop inteligente, o 20,90 seria o meu, para quem fala que eu não gosto de stop, na verdade, não é uma questão de gostar, é usar da forma mais racional, e eu acho que essa LTA é uma base importante também para determinar manutenção ou mudança de rota. muito bem, muito bem, 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 então, arete, jital, cesp, gerdau, log. Então, vou falar de mais duas ativas, eu vou falar de LAMI4, e vou falar de odontoprev. Aí a gente faz os pedidos do, entra com pedidos do YouTube. A LAMI4 é uma ação que estava até pouco tempo atrás na carteira do meu grupo. Essa operação foi fácil porque nós temos aqui uma LTA, né, é um trade muito técnico, mas muito fácil também. Às vezes o trade é difícil, às vezes é fácil. ela fez um rompimento falso de um fundo, foi fora da banda, fechou dentro e fez um V. Aí ela cumpriu o V, né, recuou, aqui certamente recuou até uma retração de FIBO, eu não vou traçar essa retração de FIBO milimetricamente como eu gosto de fazer, mas é só para esboçar a movimentação. Tá vendo aqui? Tocou na retração de 50%, foi embora. Depois ela tocou esses topos aqui, número 1, número 2, número 3, fez fundo aqui, foi embora e veio no alvo ótimo, que era 21,32, topo de fevereiro. E aparentemente agora, pessoal, o que ela faz? Ela faz uma correção para voltar a subir de novo dentro de um processo de topos e fundos ascendentes. Então, nós podemos apagar FIBO e apagar essa antiga LTA e eu acho que é possível e inteligente traçar uma LTA nova. como diz em Goiás desse modelo. E ela foi abaixo da LTA fechou acima e isso é um sinal na minha opinião de força, volume acima da média. e aí faltou uma ação falar de odontopreve. ODPV3. Eu sempre comento aqui que eu não consigo entender como é que essa ação sobe, como é que tem tanta demanda nessas empresas ligadas a tratamento dentário e tal. Eu não consigo entender de verdade. Lembra quando eu falava da Profarma? Então, é mais ou menos a mesma ideia. Então, é isso. É uma ação em tendência de baixa. Topo, topo, topo. Se ela romper essa LTB, eu acho que seria uma compra técnica, mas aí a ação já não vai estar tão descontada. Eu não compraria, sendo bem sincero. Claramente, aqui nós temos uma cunha. E aqui seria o rompimento de uma cunha de baixa que é um setup de alta. Se for para comprar aqui no rompimento, eu preferiria comprar agora e estopar se perder R$15,08, mas eu não compraria. Mas, tecnicamente, é isso que eu vejo. Então, entrou aí esses ativos como pedidos do YouTube. Destaques do dia. E nós falamos também do dólar. Eu vou falar, então, do IFNC, índice de setor financeiro. Ok? O IFNC tem algo novo hoje? Tem sim, senhor. Vou só ajeitar meu microfone aqui. Legal. O IFNC tem um topo anterior a R$12,797. Qual foi a mínima de hoje? R$7,801. Quer dizer, ele veio aqui e respeitou como suporte. Isso daqui é um martelo dentro da tendência um sinal de força. Aí, temos o DI. DI 1 F25. Juros, né? Os juros em leve queda hoje. Está quase batendo no 6, 6,010. Não tem nada que indique uma mudança de rota. E vamos falar dos ativos fixos, né? O primeiro é Petrobras. A gente está usando uma técnica simples que eu desenvolvi, mas que é muito eficiente. Qual que é a técnica? Hoje, Petrobras subiu 0,87. E a técnica com base na mínima do pregão anterior. Então, qual que é a mínima de hoje? 27,47. Se amanhã fechar abaixo, você encerra e bota o lucro no bolso ou no leilão ou no aftermarket. Aí, já que a gente está vendo a Petrobras, vamos estudar petróleo? Então, como diria o poeta, vamos lá. Então, eu tenho o crude oil, WTI. Mais uma sessão de queda, né? Sobre a média móvel de 21, o ponto-chave é que separa o joelho do trigo 54,91. Que é a chocolate. E aí, nós temos o Brent negociado na Ice em Londres. O ponto-chave é, eu até decorei, 60,66. Está alguns centavinhos abaixo. porém, entretanto, todavia, sobre a média de 21, como diria o zelador de um lugar que eu morei, tomen. Correto? Então, essa é a Petrobras. aí, temos a Vale. A Vale parece um gráfico de alta, mas não é, porque ela está fechando, ela fechou abaixo o fechamento de ontem, mas mantém essa leve inclinação autista aí, testou LTA, rompeu um triângulo, quase tocou a média de 21, a cabeça do pivô é 47,83, respeitou e tal. E aí, temos BBDC4, Bradesco subindo 0,47. A queda é modesta, mas respeitou esse topo a 35,95, esse outro a 35,80 e fechou com o martelo. Então, sinal de força, favorece a compra. E Tube subiu 0,63 a 36,87. mas independente da alta, sombra inferior, fechou perto da máxima, acima de 36,39, acima de 36,49, acima de 36,85 e acima de 36,82. Topos 1, 2, 3, 4 e 5, se quiserem, 36,71 topo de março. Então, sinal de força. E aí, temos o Banco do Brasil, BBS3. Ela mostra muita força, porque nem chegou a bater na média, já subiu fechamento perto da máxima, sombra inferior, respeitou a média de 5 e acima de 48,70 também parece ter como alvo aqui, 50 com 28, quem sabe vai além. Ok? E falando um pouco de, eu vou logar o meu iE Broadcast aqui, para falar de alguns itens com vocês. Antes disso, vamos falar de criptomoedas, Bitcoin aí na tela, o Bitcoin é uma sessão corretiva, eu vejo isso como uma correção no tempo, talvez até para formar um mastro bandeira. Aí, temos o Bitcoin Cash, sempre em dólares, Bitcoin Cash, correção na parte alta do Marobuzu, eu não compraria aqui, só se tivesse uma correção que aproxime médias e preços. aí temos o Ethereum, deixa eu tomar uma água, que o tempo está quente e seco hoje. O Ethereum já passa por um processo corretivo, pullback até a média, gostaria de ver o Ethereum agredindo a LTB aqui, daí eu acho que é uma compra boa. Aí, temos o Litecoin por fim, que tem uma correção no tempo também, se der uma apertada aqui para baixo, eu acho que ele gera compra, e o divisor de águas na minha visão, 60.200 dólares. Mas a compra boa é se apertar aqui para baixo que aí você compra com desconto. Tipo aquela ideia do efeito mola. Legal, aí falemos então do VIX. O VIX é o índice do medo de volatilidade nos Estados Unidos. Você vê que pessoal, a venda dominante, ele subiu, perdeu o fundo anterior, anteontem traçou aqui aparecer um arami, só que não, aí a barra de hoje já vem e varre, então ursos no comando. Eu estava muito, a palavra ansiedade, ela não passa pelo meu dicionário aqui, inclusive eu ensino os meus alunos a serem mentalmente fortes, é um dos nossos pulos do gato, daquilo que faz de fato a diferença dentro do meu grupo, então eu sempre ensino os alunos a pensar fora da curva, fora da caixa, para que eles tenham serenidade, equilíbrio emocional para poder curtir um lucro, esticar esse lucro, saber monitorar a posição, tecnicamente, não como um golpe de sorte, também para que eles estejam preparados para navegar em mares turbulentes, sendo eu o capitão, sob a minha orientação, compartilhando minha opinião como investidor pessoa física, ou em céu de brigadeiro, ou em mares turbulentes, para que eles se comportem da maneira mais racional possível, então, quando você aprende a navegar por mares turbulentes e agitados e voar tranquilamente por um céu de brigadeiro, aí você está no caminho para ao longo do tempo alcançar sua liberdade financeira, isso que eu penso e é a minha experiência, certo? Então, por exemplo, o Dow Jones, aqui falava-se muito numa grande queda, segurou, tinha o gap, só que tem o ombro cabeção ombro invertido e ele está sobre uma, sobre não, logo abaixo de uma LTA, é um ponto chave, só que se ele trabalhar acima do 27,120, ele rompeu e fechou, faz um pivô, o que dizer do S&P, S&P máxima histórica de novo, então tem o ombro cabeção ombro invertido também, mesmo com o gap aberto e longe de média, por enquanto, essa é a tendência, então, se é a tendência, você tem que seguir, então, seguir tendência de forma inteligente, não é ser um bobão que compra no topo, mas sim saber manejar a posição, dentro de algumas variáveis que apontem a direção mais provável, no caso do índice Nasdaq, ele rompeu a LTB, fez uma correção no tempo, percebam que a máxima história que entra a Day, 8339, fechou logo abaixo, eu vejo que uma correção no tempo, pode dar uma esticada para baixo e depois voltar alguma coisa do gênero? Pode, então, não seria nada, nenhuma anomalia, alguma coisa do gênero. Pessoal, falando sobre bolsa da China, nós tivemos novamente queda, eu acho que esse corte de juros pelo Federal Reserve, a gente tem a bolsa da China mais bonitinha aqui, está sobre uma LTA abaixo dela com as médias apontando para baixo, então, vai ser um pregão chave. Aí, nós temos também o índice DAX na Alemanha, uma leve queda, correção no tempo também, e aí, a gente tem o Brexit praticamente certo, que vai ser adiado para janeiro de 2020, então, o mercado se mantém acima da cabeça do pivô, a cabeça do pivô é 2751, 2752, está acima, mostrando aqui, força na peruca, como diria o poeta. Então, antes de eu fazer IBOV, BOVA11 e o mini-int, o mini-dólar eu já fiz, falar também de via varejo, né? Vamos lá, então, VVAR3, a via varejo, que a minha esposa na bolsa de valores, ela vive um momento complexo, não é a situação mais confortável, mas talvez cortando os juros hoje no Copom, ela possa ter um upside e está sobre uma LTA, simples assim. Ok? Se a gente observar um gráfico semanal, a gente tem uma aproximação entre média e preço e ainda não tem nenhum sinal que ela mudou sua direção. Então, eu tenho que falar de IBOV, IBOVA11 e Miniíndice, bolsas internacionais eu falei de todas, né? Eu coloquei os destaques, as ações de balanço como destaque pedidos do YouTube, falei de ativos fixos. O que eu gostaria de mostrar aqui é o seguinte, fluxo cambial, e hoje, pessoal, eu estava falando anteriormente, eu estava com uma grande expectativa para ver como é que o mercado ia reagir em relação a esse negócio envolvendo o assassinato da Marielle, que o porteiro acusou o Bolsonaro, você vê como é que o mercado está maduro, ele estava na Câmara no dia e tudo, era deputado federal, foi em 2018, é claro que o grande driver veio do Banco Central Americano cortou juros, mas não deixa de ser algo interessante. aí está algumas falas do Powell, que é o irmão gêmeo de Serginho Groisman, não vemos bolha de ativos financeiros, baixamos os juros para manter a economia dos Estados Unidos forte, certo? E o que que fez o Federal Reserve? Ó, não estamos preocupados em subir juros agora, foca garantir ganhando nós aqui é de Santander, London Market Share. Então, isso daí, para quem não sabe, hoje teve reunião ao que o Powell falou, ao Serginho Groisman, riscos principais diminuíram como tensões comerciais. E o Brexit? Então, essa alta mesmo, hoje começou depois do Fed. Né? Ó, agiremos como apropriada para ostentar expansão com trabalho forte, inflação na meta. E aí, o resumo da ópera. os integrantes do Comitê de Mercado Aberto, FONC, na sigla em inglês, do Federal Reserve, FED, o Banco Central americano, decidiram cortar a taxa dos FED em 25 pontos base para a faixa entre 1,5 e 1,75. Então, a redução dos juros é a terceira consecutiva realizada pelo FED nesse ano, depois da instituição ter cortado as taxas em julho e setembro. Então, reunião aproximadamente em 45 dias, né? Então, o FED reduziu a taxa de desconto em 25 pontos base, 2,5 para 2,25 sem como a taxa de juros sobre excesso de reservas para 1,55. Então, isso que fez o Banco Central americano e hoje tem Copom o Banco Central aqui no Brasil. Falando de fluxo cambial da semana passada, né? Eu sempre olho aqui da semana anterior, divulgado todas as quartas-feiras depois do almoço pelo Banco Central. Ó, então, fluxo cambial registrado na semana passada de 21 a 25 de outubro ficou negativo em 1,923 bilhão e formou há pouco o Banco Central há pouco naquele momento, né? Isso daí saiu 14,46. Então, o canal financeiro que é o que mais importa para nós teve saída líquida de 750 milhões de dólares na semana. Esse segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos em carteira, remessas de lucro, pagamento de juros, entre outras operações. E no comércio exterior, o saldo na semana passada ficou negativo em 1 bilhão 217 milhões. Nas exportações estão incluídos 501 milhões em adiantamento de contrato de câmbio, 603 milhões de pagamento antecipado e 1,831 bilhão em outras entradas. Quer dizer, os estrangeiros são os ursos no momento. Legal. Muito bem, muito bem, bem, bem. Então, falemos aqui, eu já falei do dólar no começo. Quer dizer, do BOVA11, agora são 17,41. BOVA11 teve uma alta, fechou 104,29, de 0,76%. Ele respeitou o 102,80 como suporte, topo anterior, simples assim. E respeitou as mínimas recentes também, fechou praticamente na máxima com sombra superior, sinal de força. Sobre o IBOV, eu até falava no meu informe cenário, né? Esse era o ponto a ser testado, 106,650, máxima histórica anterior, ele veio a 106,622, e fechou cravado na máxima sinal de força também, isso vai puxando a média, né? E aí, falta a gente falar do mini índice. Antes de falar do mini índice, pessoal, só um recado importante para esclarecer aqui para vocês. Nós temos, no momento, nós temos o canal do Telegram, para entrar, tem o link na descrição do vídeo, nós temos o cenário, que basta você entrar em toptraders.com.br se inscrever em uma iniciativa gratuita, temos o radar todo dia aqui, no Telegram, o programa chama Panorama, e temos o Na Mira do Trader um pouco mais cedo na segunda. E nós teremos uma iniciativa educacional nos dias 5, 7 e 10 de novembro, que é a semana do trader. Para você participar, vai estar na descrição do vídeo também, é só você clicar e se inscrever. É bom se inscrever porque dependendo do número de inscritos, o evento vai ser fechado para você ser avisado também. Então, eu vou falar no dia 5, a ação que já rendeu mais de 100% de lucro, como identifiquei essa oportunidade com a forma de encontrar ações com o mesmo potencial, todos os dias a 20 horas, 5, 7 e 10. Os movimentos dos grandes players do mercado, quais as técnicas para identificar e aproveitar as grandes ondas de valorização e as principais operações da última carteira Top Traders, quais as técnicas eu utilizei para selecionar ações que estiveram na carteira da imersão 7 e eu vou falar do mini índice e do mini dólar aqui também, além das ações. Então, é ao vivo, você consegue interagir comigo através de um chat e a vantagem de você se inscrever é que depois você vai ter acesso à gravação. Então, tem lá nadando com os tubarões, como abandonar sem isso comum e operar como grande investidor, mesmo tendo pouco dinheiro, né? utilizando gráficos ou fluxo, então aprenda a identificar para surfar as grandes ondas e o voo da águia, né? Como foi a última performance da imersão com ações, mini contratos e índice, então renove-se e venha conosco. Nome e e-mail está inscrito, não paga nada, ninguém vai ficar te incomodando. Então, esse é um evento na primeira semana de novembro, um evento gratuito que a gente faz direto aqui na Top Traders, Masterclass, semana do investidor, semana do trader. Tem a imersão de dezembro, de dezembro. Tomar minha água aqui, a imersão de dezembro, ela vai ocorrer as aulas ao vivo nos dias 3 e 4 e é o famoso curso da Top Traders, você fazendo esse curso, você tem direito depois de entrar no meu grupo fechado. Então, na página que vai ter na descrição do vídeo, fala os bônus que eu terminar a Cartesian, você vai ficar no grupo do dia 3 do 12 até o dia 5 do 1, o maior período que a gente já deu no grupo, ganha o 360, que é o curso de prateleira para que você se prepare e venha para o curso já entendendo a nossa metodologia. Passaporte e prêmio no WhatsApp, replicando todos os comandos e no e-mail também, quer dizer, se você não estiver assistindo, estiver trabalhando, fazendo alguma coisa, você não vai perder as oportunidades e vai ter um grupo exclusivo no Telegram para os alunos da imersão 8. Então, você tem que entrar na pré-lista para garantir sua vaga e desconto. No dia 11 de novembro, eu vou abrir as vagas só para a pré-lista. Sobrando vagas, eu abro dia 13 e as vagas remanescentes, mas dessa vez não vai sobrar. Eu acredito que não vai sobrar, mesmo que tenha um problema ou outro de pagamento, muitos ex-alunos disseram que vão fazer o curso e já mandaram e-mail para a gente. Inclusive, ex-alunos têm desconto, seja das imersões ou 360 e tem muita gente no passaporte no momento que vai fazer o curso, que já reservou também. Então, entre na pré-lista que eu garanto a matrícula. A partir do dia 13, se sobrar, vai ser uma vaga ou outra que deve se esgotar em alguns minutos. Então, entre na pré-lista, você vai ter desconto, garantia de matrícula. Uma outra novidade dessa vez, as aulas ao vivo dias 3 e 4, mas vai ter duas aulas ao vivo também à noite, dia 21 e 28. Uma aula preparatória, uma outra sobre o nosso fluxograma para você ver que a nossa metodologia é uma ciência, ela é baseada em técnica e uma novidade bombástica que é a ação de meio milhão que vai ter peso 2 na carteira para os alunos, que eu vou comprar 500 mil reais em um ativo só durante a imersão. Então, você só vai saber se você se matricular. Então, entre na pré-lista e depois faça a matrícula. Esse ano, a gente trabalhou com o JHSF Peração Pública via varejo. Desafio, eu te vejo nos 97 mil pontos e te vejo nos 95 mil pontos. Acertamos os dois. JHSF foi um sucesso à minha ex-esposa, via varejo à minha esposa atual um sucesso. Só que a próxima operação explosiva, ela vai ser exclusiva para os alunos da imersão. Então, para escrever, descrição do vídeo. Se tiver alguma dúvida, mande um e-mail para contato robatoptraders.com.br No final da página tem as dúvidas mais comuns e um vídeo que eu gravei esclarecendo dúvidas também. E para a gente finalizar, pessoal, falando do mini índice aqui, ainda está negociando, beirando ali os 109 mil pontos. Ele fez o que tinha que fazer, ele desceu até o topo anterior, 107, 110. A mínima de hoje, 107,125. Veio quase milimetricamente aqui. E ele tinha um suporte mediano também de 107,280, mínima do dia 24. Bom volume, barra firme, sombra inferior longa, está rompendo 108,775, rompendo a máxima de ontem 108,725, a máxima do dia 26 a 108,865. Só não está rompendo a máxima do dia 28 a 109,130, mas quem sabe no finalzinho aqui perto do leilão ou de repente amanhã. Então, é um sinal de força, eu acho que é um momento de muita cautela para quem está vendido e tomando chumbo e para quem está comprado também para não devolver lucro. E o grande divisor de águas aqui foi o rompimento dessa LTA e também o rompimento falso do fundo 107,280. Aí, houve um martelo em conjunto com o que é do anterior, um arami. E quando rompeu, explodiu o volume, buscou primeiramente o 108,725, depois o 108,865 e agora faz um processo corretivo aqui com extrema redução de volume mostrando algum cansaço que torna a operação para amanhã uma incógnita e um grande desafio. Ok? Quer saber o que a gente está fazendo? Faz a imersão e você vem para o grupo depois. Então, é isso aí. Amanhã tem enrolagem do dólar para quem está posicionado. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo, você é muito importante para a gente e eu espero sempre entregar conteúdo de valor, pessoal. Então, hoje, Corinthians 3, CSA 0, saúde e paz a todos, meu muito obrigado e para os alunos que vierem para a imersão vai ter uma honra tê-los conosco e aquela velha história, as mesmas atitudes levam aos mesmos resultados e o seu conhecimento é um patrimônio sólido e atemporal. Então, a educação é o verdadeiro investimento que pode mudar a sua vida e te fazer subir para o próximo nível. Então, venha comigo, vamos lapidar o diamante. Para quem quer uma... Ainda acha que no momento da imersão tem a semana do trader e para quem já está pronto para a imersão, atendendo a pedidos vai ter a imersão de dezembro, é só entrar na pré-lista e vir comigo fazer o tradicional curso de dezembro que é sempre um prazer ministrar aquele clima de Natal, é uma alegria, uma interação muito boa e na imersão você ouve a minha voz, vê a minha imagem e traz comigo através de um chat, é online, é ao vivo durante o pregão e fica gravado por um ano para você assistir depois. Então, saúde e paz a todos, pessoal. Muito obrigado, valeu!